Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na Rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, então, seguindo aqui nosso curso de Microsoft Word, parte de tabelas, né, segunda aula. Então, depois de nós, depois que a gente viu aqui, então, como nós podemos inserir a tabela, né, nas três formas aqui, ok, nós temos então a parte aqui de formatação de tabela, ok, que é você arrumar a nossa tabelinha. Então, nós temos, vimos que ele apresentou essa guia aqui, então aqui, por exemplo, eu tenho, eu posso continuar desenhando a tabela, eu posso apagar algumas linhas, como nós estamos vendo, ok, eu vou dar um Ctrl A para apagar tudo aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou inserir de novo aqui o Insert, Table, e vou colocar, digamos, isso aqui. O que acontece muito, tá, o que acontece muito, quando nós vamos inserir uma tabela, é, digamos, eu quero colocar um título fora e fora aqui, ó, tá, digamos, sei lá, Metas Lojas Tapanacara SA, tá, eu quero que essa informação ocupe toda a minha linha, então, eu posso vir aqui, né, pegar a nossa borracha e eu posso, então, apagar, né, eu não quero essa linha, não quero essa linha, né, e assim, então, eu vou fazendo, ó, né, ó, basta que eu coloque aqui na pontinha, aí eu vou dar um ESC para tirar, vou selecionar e vou dizer, ó, eu quero que fique centralizado, aqui na cor de fundo da tabela, eu quero que, digamos, fique um fundo, sei lá, vermelho mesmo, vermelho não, né, não é vermelho, eu quero que fique a cor branco, eu quero que fique tamanho tal, tá vendo, ó, então, isso aqui é para você centralizar a informação, tá, deixa eu voltar aqui, uma outra forma de você fazer isso é você selecionando, você seleciona, tá, aqui na nossa guia layout, tá vendo aqui a nossa guia layout, nós temos aqui a nossa guia layout, nós temos uma ferramenta que é vender as minhas versões do Word, aí, que é aqui, ó, Merge Células, tá vendo, que é mesclar células, então, eu clico aqui, o que ele fez? O que ele vai fazer? Todas as células selecionadas, ele vai mesclar, ou seja, ele vai tirar a divisória, né, né, a divisão entre elas aqui, tornando uma célula única, que é o mesclar células, lá no Excel tem esse recurso também, né, então, ó, ficou tudo uma célula só, agora, então, seleciono de novo e aí eu posso, então, continuar fazendo, então, recurso, ó, centralizo, agora eu quero cor de fundo preto, quero cor da fonte, por exemplo, amarelo, né, negrito, tamanho da fonte e tal, então, você pode fazer dessa forma, tá, então, eu mesclei, tá, eu tornei apenas todas as, eram, antes aqui eram seis células, né, tornou uma célula única, ok? Então, outra parte aqui da formatação de tabela, o que a gente pode fazer é dividir, ó, nós temos aqui split células, por exemplo, eu tenho, digamos aqui assim, né, eu vou dar um split, eu vou dividir, por exemplo, essa célula em duas, ó, também posso fazer isso, né, que é a mesma coisa que você pegar o lápis lá e você desenhar, ok? Então, eu posso, se eu, ah, mas se eu quiser, por exemplo, inserir mais uma linha, professor, tem como? Tem, olha só, nós temos aqui, por exemplo, insert rows, então, eu insiro linhas abaixo, ou posso inserir linhas acima, vendo, ó, inserir colunas, tá vendo, ó, né, então, eu tenho todos esses recursos aqui, então, você pode ir brincando. Deixa eu voltar aqui, ó, uma forma mais, uma forma bem simples de você inserir linhas é o seguinte, ó, digamos que você digitou todas as informações que você tem aqui, aí chegando aqui, bah, mas eu preciso só de mais uma linhazinha. O método mais tradicional, você vem aqui no finalzinho, ó, fora, ó, vendo aqui, ó, tá aqui, vou pra direita, tá piscando aqui fora, ou você vem, ou você insere abaixo aqui, ou se você já está digitando, basta que você dê a tecla Enter, ó, ele inseriu uma linha já automaticamente inteira do mesmo formato da linha anterior, né, ok? Uma outra informação importante, deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui, vou deixar ela mais alta, tá, digamos que eu tenha que ir por uma palavra aqui, ok? Ah, Word, certo? Nós vimos aqui nas ferramentas aqui de seleção, que nós temos aqui, ó, você vai centralizar, alinhar à direita, né, ou à esquerda, e aqui é pra texto, perfeito? Né, mas aqui na guia Layout, nós temos essas aqui, ó, ó, tá vendo? Então aqui, em relação à célula, você vai centralizar ela, vai alinhar à esquerda, à direita, vai, digamos, alinhar à direita inferior, ou centralizado inferior, né, porque nós temos uma célula, eu não tenho três linhas de texto aqui, eu tenho uma linha apenas, só que ela está mais alta, né, então você pode fazer isso aqui, ó, pode brincar, né, e ainda temos aqui, por exemplo, a direção do texto, então tu pode deixar ela em vários formatos, ó, ou assim, normal, na horizontal, da esquerda para a direita, ou na vertical, né, de cima para baixo, ou na vertical, de baixo para cima, tá vendo, ó, então, justamente, são recursos, né, aqui, para a gente, para a gente trabalhar. Uma outra coisa interessante aqui, ó, que é com questão a formatação da tabela, tá, então a gente vem aqui, nós temos aqui, por exemplo, a guia Design, aqui na guia Design, então, nós podemos escolher, né, uma cor pronta para essa tabela, ou a gente pode vir aqui, ó, Pen Color, Digamos que eu quero que tenha vermelho, então eu posso pintar, ó, eu quero essa linha de vermelho, eu quero essa aqui de vermelho, eu quero, por exemplo, aqui também de vermelho, aqui nós podemos escolher a cor da borda, a cor da borda, desculpa, não, o estilo de borda, né, ó, eu quero que tenha todas elas, como eu já escolhi a cor vermelho, ele vai definir todas as, all borders, todas as bordas em vermelho, e aqui nós temos o estilo da linha, aí eu quero a linha mais grossa, tá, então eu preciso vir aqui e escolher de novo todas as linhas, né, ou digamos só a borda, só a parte externa, só a parte interna, tá vendo? Então, aqui nós temos o estilo da borda, eu quero a borda dupla, tá, e de novo eu preciso vir aqui e escolher, eu quero essa borda dupla em todas as bordas, tá vendo? Então, veja que é barbada, né, então aqui a cor de fundo, como nós já vimos, né, que é a mesma coisa que nós temos aqui na guia ROM, que é essa aqui, ok? Belezinha? Agora uma outra coisa, uma outra, deixa eu voltar aqui, mais uma informação importante aqui, digamos que aqui eu tivesse valores, tá? Valores. Aqui eu tenho, digamos, 55, aqui, digamos, eu tenho o valor 70, aqui eu tenho 255, aqui eu tenho 300, aqui eu tenho, sei lá, 1560, vou pôr mais uma linha aqui. Aqui eu preciso ter o resultado final dessa soma, tá? Eu posso somar esses valores aqui dentro? Posso. Basta que eu clique aqui, ó, fórmula. Então eu quero somar, som, tipo funçãozinho do Excel, tá? Então ele vai somar o que estiver acima, above, ok? Se você tiver valores, bom, deixa eu mostrar para você ver aqui, ó, eu vou dar um ok. Veja que ele já colocou o resultado, 2240, pode somar que vai dar certo, tá? Agora digamos que você tivesse esses valores assim, ó, distribuído de forma diferente, tá? Então eu vou pôr o 70 para cá, eu vou pôr o 255 para cá, dando o ctrl x, ok? Só para você entender. O 300 aqui, e o 1560, oi, desculpa, ctrl x, aqui. Esse aqui não tem. Vai ter, ó, 2240. Então eu vou trocar aqui, vou pôr mais 5 aqui, ó, para você ver como ele vai dar certo, tá? E se você vier agora aqui, ó, pode ver que agora apareceu sum left. Então ele não está mais somando valores acima, ele já identificou que você tem valores à esquerda, ok? 2245. Então veja que é muito simples, tá? Você usar esses recursos básicos de tabela aqui, então basta agora que você pratique, ok? Então, se você não quer mais, você seleciona e você pode deletar. Ó, eu quero deletar, por exemplo, deletar essa linha. Então ele deletou a linha, tu pode deletar, como nós vimos, tu pode selecionar, tu pode deletar a coluna, basta que você selecione, pode deletar a linha, ou deletar a tabela toda, né? Ó, vendo? Tá? Então eu preciso que você pratique, então as formas de inserir tabela e as formas de formatação de tabela aí. Ok, pessoal? Então esse aqui é o recurso de tabelas dentro do nosso Microsoft Word 2016. Então basta que você pratique aí. Grande abraço, fique comigo, tchau, tchau.